Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre a America Express Centurion Card Santander Brasil, lança o seu cartão Centurion, recheados de benefícios e é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje já pensou você ter um cartão de metal Centurion Card o primeiro cartão de metal do Brasil, America Express, preto, é com a tecnologia contactless por aproximação, com o chip, com a marca Santander no cartão Santander Centurion pois é, nós já temos vários cartões de metais no Brasil mas o Santander Brasil traz o primeiro cartão Centurion na versão America Express para o Brasil e mostra os benefícios do novo cartão só lembrando que a anuidade deste cartão é 10 mil reais e uma gratificação de 300 mil pontos bônus Membership Rewards Esfera logicamente que 300 mil pontos pode virar 600 mil pontos uma vez que entrando uma promoção aí dos parceiros Smiles, Latam, Tudo Azul você pode transferir os pontos e até dobrar os pontos Esfera podendo fazer com que dobre os pontos Membership Rewards Esfera é, dando para você mais um din-din-din, não é verdade? o cartão America Express Centurion é feito de metal com a marca Santander e contactless é um cartão aí luxuoso, hein? maravilhoso, né? Lindíssimo pontos que nunca expiram é acesso e parceiros exclusivos Membership Rewards Esfera ative o cartão e aproveite seu welcome bônus de 300 mil pontos bônus, hein? luxuoso, né? vamos conhecer os benefícios deste cartão? veja conheça todos os benefícios do cartão Brasil de Centurion Card Concierge serviço exclusivo Centurion Concierge à sua disposição com atendimento 24 horas para te auxiliar com reservas experiências, consultoria de viagem e muito mais The Global Lounge Collection lounges das redes The Centurion Delta Sky Club ao voar pela Delta e centenas de outras salas VIPs em aeroportos em todo o mundo além de poder acessar salas America Express e salas The Centurion Card Priority Pass se associe gratuitamente ao programa Priority Pass digital e tenha acesso ilimitado para o titular e os adicionais além de oito convidados por visita olha que interessante você pode contratar até sete cartões adicionais inteiramente grátis sete cartões adicionais sete sete adicionais inteiramente grátis junto às salas VIPs do programa Priority Pass e você pode levar oito convidados por visita por cartão ou seja, o titular mais sete adicionais você pode levar ainda cada cartão oito convidados por visita não é por ano é por visita basta cadastrar ao site America Express Santander Centurion Card Fast Track atendimento VIP e 20% de desconto para evitar o estresse de terminais lotados e filas nos aeroportos parceiros ao redor do mundo você vai entrar em contato com o Concierge passagens aéreas com desconto de até 20% de desconto em companhias aéreas parceiras Qatar Lines e Emirates consulte as condições no Concierge Tablet Plus tratamento especial em hotéis selecionados ao redor do mundo você vai saber mais sobre Experience Global Travel Smith Hotels acesso a mais de 100 clubes associados exclusivo no mundo todo com upgrade bônus, fidelidade e reservas prioritárias benefícios em hotéis e resorts tarifas competitivas e benefícios exclusivos ao redor do mundo filiação em redes de hotéis clientes Centurion se associam gratuitamente às redes Hilton ou North Melia Rewards e Marriott e contam com benefícios exclusivos de cliente VIP confira no Concierge Centurion Cruise benefícios exclusivos em cruzeiros nas redes AMA, Cristal, Cruise, Holland, America Line, Oceanis Cruise contrate o Concierge benefícios no aluguel de veículo descontos e benefícios especiais a alugar carros nas empresas parceiras com upgrade de veículo motorista adicional período adicional de carência prioridade no atendimento entre outros falar no Concierge desconto na renta car até 10% desconto no valor do aluguel booking.com desconto de até 30% nas reservas fund card assinatura de um ano gratuita com acesso de vantagem de viagens VIP programa de hotel exclusivo soluções empresariais premium e privilégios de estilo de vida com curadoria AMAX for Foods experiências gastronômicas exclusivas com chefes reconhecidos mundialmente AMAX Global Designer Descubra novas tendências antes que elas entrem na moda programa de golf desconto nas tarifas green em campos de golf do mundo todo e também no pacote premium DININ Program até 20% de desconto ou entrada grátis entretenimento e acesso antecipado na compra de entradas para eventos nacionais e internacionais ofertas exclusivas AMAX descontos e benefícios exclusivos em restaurantes, lojas e eventos nacionais e internacionais usando seu cartão Santander AMEX Esfera Descubra descontos parceiros exclusivos para ter um mundo de possibilidades Esfera ponto com você Prince Heard Titulares do cartão Centurion podem se registrar para uma assinatura gratuita de um ano para acesso a mais de 7 mil publicações no mundo Acesso Tenha o acesso ao detalhamento de todos os benefícios listados abaixo no www.seguroscartões.com.br É necessária a emissão do bilhete para ter acesso a algumas coberturas Compras Proteção contra danos acidentais e roubo de produtos pagos com seu cartão Santander AMEX Seguro garante estendida dentro dos termos do fabricante por um ano para bens elegíveis e pagos integralmente com cartão Santander AMEX Seguro emergência Seguro de emergência médica nacional e internacional Prorrogação de estadia Prorrogação de estadia de até 10 dias devido a acidente pessoal ou enfermidades ocorridas durante uma viagem segurada Cobertura de viagem Cobertura para atraso de embarque e cancelamento de viagem além de proteção para sua bagagem Seguro alto Seguro na locação de automóveis com cobertura contra danos veículos ou roubo Conheça o T-Centurnio Card O cartão e o serviço estão sujeitos a aprovação de crédito Disponibilidade e critérios de elegibilidade do Santander E o diferencial do cartão que ele é um cartão de metal Possui a tecnologia NFC para pagamento por aproximação O Santander tem um aplicativo exclusivo do AMEX E agora lançando essa maravilha do cartão Centurion Card Pois bem, o Santander já divulgou os benefícios do cartão Centurion Agora só está faltando a pontuação Mas de antemão já temos aí acessos grátis às salas da AMEX Sala Centurion, salas parceiras e também AMEX Junto ao Priority Pass ilimitado Muito interessante Tanto os sete adicionais Quanto os convidados Entram grátis nas salas VIP com o Priority Pass Gente, é tantos benefícios Que a gente ficaria aqui falando o vídeo inteiro Somente de benefícios que o cartão tem Quem realmente adquirir esse cartão Centurion Um cartão de prestígio para o público Private Bank Com certeza o Santander deve disponibilizar esses cartões Também para o público Select Clientes que tem o cartão, por exemplo, o Limited Que é um cartão de prestígio do Santander também Logicamente que o banco ganharia muito mais Oferecendo aos seus clientes este cartão também No entanto, neste momento, somente para clientes convidados Então, os gerentes do banco não estão autorizados A emitir o cartão neste momento Somente os clientes que forem convidados Pelo banco para adquirir o Centurion Card Neste momento, os clientes do público Private Bank do Santander Está aí para vocês as novidades do Santander Centurion Chegando, chegando, hein? Já este ano, o cartão sendo emitido Para o público Private Bank Aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda É um cartão realmente com anuidade altíssima Porém, os bônus, ele se paga essa anuidade no primeiro ano E, logicamente, temos que ver quais serão as pontuações Que o cartão vai trazer para o país De antemão é um cartão de metal Lindíssimo, preto, da Mega Express Um dos maiores do mundo Sempre figurou-se entre os dez maiores cartões do mundo E agora no Brasil Pela primeira vez nas mãos do Santander Além disso, o cartão traz sete adicionais Inteiramente grátis Com todas as coberturas de benefícios que tem para o titular Ou seja, você adicional vai entrar grátis Nas salas VIPs que eu acabei de falar todas E ainda pode levar oito convidados com você Totalmente grátis por acesso Tá certo? Então, muito bom este cartão também Aqui do Santander Brasil Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo Vamos para os abraços, então? Marcelo Fragoso, um grande abraço Júnior Machado, um grande abraço Denis de Melo, um grande abraço Jackson Nascimento, um grande abraço para você também Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo Até o próximo Fique com Deus Júnior Machado, um grande abraço Júnior Machado, um grande abraço